Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tchujon. Estamos hoje para mais um vídeo da série Tchujon Fight. Você nunca me derrota. Eu controlo a tecnologia. Eu tenho o poder de controlar sua mente. Caraca, hein? E com essa voz assustadora do Darkseid, né? Pra quem não conhece o vilão máximo da DC. Grande vilão que deveria ter aparecido até no filme da Liga da Justiça, né? Mas por questões aí de vários fatores, né? Acabou não aparecendo até agora nos filmes da DC. Pelo menos até a data que esse vídeo está indo ao ar, né? Bom, estamos jogando aqui o game Justice League Task Force. Foi lançado para o Mega Drive, para o Super Nintendo. Não teve versões de parafile até onde eu sei. E é um game de luta, né? Na época estava em voga, estava bem alta o jogo de luta. E o pessoal aí da Sunsoft tentou arriscar esse game aí também, né? A Sunsoft depois acertou algumas bolas dentro aí com o Galaxy Fight, o A4-7. Mas ela começou bem antes aí. Também no Super Nintendo Mega Drive com esse game Justice League Task Force. Que é um jogo que eu vou te falar. Não é muito bom não. Mas vamos tentar jogar ele aí hoje na versão do Mega Drive, jogando direto do console real. Vamos lá conhecer esse game? Vamos embora então. Estamos aí na tela de escolha dos personagens. Você vê, temos o Super Homem, temos o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman e o Arqueiro Verde. Só faltou o Ciborgue, né? Aqui. E o Lanterna Verde, né? Também, né? Vamos jogar com o Batman! O Darkseid declara guerra na terra! E aí começamos já controlando aí, lutando contra o Arqueiro Verde. E ele tem várias flechas ali malucas, cara. Cara, esse jogo aqui tem uma jogabilidade bem doida, cara. Ele usa o esquema de botões igual o do Street Fighter 2. Mas é uma bagunça generalizada aqui, cara. A jogabilidade não é lá tão boa não. Então a gente tem que apelar do começo ao fim pra conseguir ganhar a máquina, cara. Eu vou te falar, a máquina apela pra caramba! Vamos lá! Mais um round aí! A jogabilidade como vocês verem é bem meio esquisita mesmo. Com os tradicionais agarrões, bandas, voadoras e golpes especiais, né? O Batman arremessa ali os seus batirangues e dá um giro com a capa ali. Bem maneiro. Vocês estão vendo que a gente está enfrentando ali, ó. Personais estranhos ali. Evaporou de repente o Arqueiro Verde. Mas na verdade ele está lutando contra clones. Os membros da liga foram substituídos por clones, né? E esses clones, eles têm mais ou menos as mesmas forças ali. Então isso aí explicaria o porquê do Batman conseguir ganhar o super-homem numa luta, né? O Flash, né? Personais mais fracos, né? Como o Aquaman também. Enfrentando personagens mais fortes como a Mulher Maravilha. E vencendo, conseguindo vencer, né? Vamos lá! Essa é mais ou menos a explicação do jogo, né? Porque não são os heróis reais, né? Você não está enfrentando heróis... os verdadeiros heróis ali, né? Ah, Flash E! Aqui temos um carrinho estilo sub-zero também, ó. Estando para frente com chute com o Batman. C para frente ou C para frente? Ele dá um carrinho estilo sub-zero. Os golpes saem com uma boa facilidade, cara. Eu consigo fazer os golpes aqui bem facilmente. Não consigo fazer uns combos assim bonitos, né? A gente tem que ficar praticamente na apelação, né? O golpe que mais apela é esse aqui, porque ele praticamente não deixa reação do inimigo ali, né? Ele quase não dá reação para o cara. É quase... O negócio é ficar rodando a capa, é uma meia lua para trás com um soco forte. Está pegando 3 tempos ali, sem pegar os 3 tempos bola até o inimigo. Ah! Caramba! Caramba! É difícil bolar, é meio aleatório isso, cara. Toma, toma um batiranha na cara, minha maravilha. Agora vamos para a Tantyda enfrentar o Aquaman. Recentemente fez um filme sensacional, espero que você já tenha visto, né? Esse filme do Aquaman que saiu no cinema, surpreendeu, hein? Muito bom! Caramba! O Aquaman sempre foi meio que uma piada, né? Na Liga da Justiça. Caraca, ó! Mas aqui ele não é uma piada não, ele bate pra caramba! Nossa! Apanhei feio aqui dele! Pelo menos ele era uma piada naqueles desenhos bem antigos da Rana Barbera, né? Fazia bastante chacota com ele, eu acho que era uma chacota meio involuntária, mas era, né cara? Fazia meio que chacota do personagem sem perceber que estavam fazendo chacota do personagem. Uma coisa que virou até meme depois, né? Oh! Matamos! Eu conspirei para ele! Eu não vou! Existe! Amar! Deus! Caramba! Não consigo nem pular, mano. Tudo que eu faço ele tira, mano. Ele ganhou, cara. Miserável, bate pra caramba, não para de bater. Vamos lá, continue. Vamos partir para a apelação da capa. Essa é a capa, essa capa tira tudo, mano. Se pegar, vai embora. Esse jogo foi lançado também para o Super Nintendo, mas eu particularmente considero a versão do Super Nintendo pior do que essa daqui, cara. Eu sempre achei mais fácil de fazer os golpes aqui no Mega Drive. Não sei porque. Agora vamos enfrentar ele. Filho de Kripton. Gol. Toma. Bola, maldito. Ah, vem com apelação, mano. Uhul. Lembra que esse jogo não fez muito sucesso na época, né? Mas a galera gostava de alugar ele, gostava de jogar por tempo. Oh, bafo de gelo. Boa. Carreiro Sub-Zero. E já estamos chegando perto do final do game já, o jogo é bem curtinho mesmo. Ele compensa o tamanho dele com a dificuldade. Caramba. O bicho tira a minha capa, velho. Está ganhando a sorte, fiquei apertando o soco, ele ficou abaixado e pegou. Aceitou. O bicho tira o super-homem, fiquei atacando o raiozinho do olho. Que pancada foi essa, mano? Ah, cara. Caramba. A sorte. Que agora já é o Dark Side, não é? Não, ainda vai vir a Cheetah. Estou também conhecendo aqui como Mulher Leopardo, né? O original é Cheetah. Ah. Bola. Ah, miserável. Boa. Boa. Tem um leopardo ali em cima da árvore, né? Tranquilão ali. Olhando ali a luz, não tem nem coelho. Esse batirang é quase nude, cara. Quase não serve pra nada. Deixa eu ver aqui. Miserável. Caraca, Mulher Maldita. Atirou tudo, cara. Miserável, cara. Nunca pegue o terceiro maluco. Haha, chutei médio. Ela é muito rápida cara, muito chata ela. Só na apelação na capa. Quero nem brincar contigo não, chutei. Está roubando muito. Ah, agora é o nosso clone. Está faltando né. Quase no final do jogo que vem o clone. Hahaha, já vi que ele rouba muito né. Deixa eu nem chegar perto não. Roubado. Eu ia fazer isso desgraçado. Caraca! Caraca! Na sorte maluco! Caraca! Ah! Aí me bola! É bom que dá para dar uma banda depois. Macete! Hahaha! Dá um carrinho desse e depois dá uma banda. Ou um chute na cara. Macetão! Caraca! Agora é ele! Chegou a hora! Vamos lá! Ah! Ah maldito! Ah, que descaro! Caraca! 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 toco no erro cara bicho roubado cara ta bom caraca o bicho ta ruim bicho ta ruim de ganhar que isso acabou os continue maluco infelizmente não deu pra virar cara os continue são pouco e o jogo é roubado mas é isso ai, deu pra conhecer esse game ai justice league task force depois tenta zerar ele pra ver se é fácil é isso ai galera agradeço quem assistiu até aqui se você gostou deixa o seu like se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva também, ta ok? nos vemos ai no próximo vídeo galera, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri